Deixa eu dizer um negócio pra vocês, agora é o momento que a gente vai fazer um quadro que é o quadro que eu fiz na primeira igreja polêmica do pastor, que é o quadro É a Hora de Irritar os Crentes Só que esse irritar, olha aqui você que tá me vendo aqui agora Quando eu falo irritar os crentes, é irritar os religiosos Aquelas pessoas que são doentes, que acham que o pastor é santo Que acham que todo mundo que tá dentro da igreja não comete erro Não, todos dentro da igreja cometem erro Inclusive nós Exatamente Não vai falar, se ela tá falando todo mundo e deles não Principalmente nós Eles hoje nessa hora deve tá lá coçando a boca Por que que eu tenho que falar, é a Hora de Irritar os Crentes? Porque eu tenho que sempre dar o exemplo daquele amigo nosso Que eu não vou falar o nome dele, que vocês já sabem Aquele amigo nosso que o apelido dele é Kamikaze Você lembra? Kamikaze, não? Kamikaze? Kamikaze, não tem aqui, ó, aqui tem as duas asas, né? Do Kamikaze, né? E aqui o Kamikaze vai passando Ele também é conhecido como tatuador de chão, né? Três Sombra Três Sombra Mas tem que contar porque a galera gosta A gente tava no evento Tocando um evento gospel, né? E por que que os crentes ficam bravos? Porque os crentes acham que a gente vai tocar nos eventos gospel Ninguém fala palavrão Ninguém bebe nada de errado Ninguém faz nada de errado Só suco Delvalho Só suco Delvalho Delvalho não, sufreste Sufreste Sufreste, né? Tem várias coisas que as pessoas Tem várias coisas que os caras fazem nos batidores, né, Gui? Que cê sabe que é errado Esse amigo nosso, a gente foi fazer um trabalho uma vez Tipo Uber É Para, negrão Só fala aí, só essa fala Mais nada, vou parar aí Para por aí Vira o microfone pra você que ninguém tá te ouvindo Tipo Uber Ó Aí é o seguinte, Gui A gente foi fazer esse evento gospel, Salgado Chegamos nesse evento Esse amigo nosso foi e colocou a sunga branca, gente E por que que eu tô falando isso pra vocês? Pra vocês entenderem Que em eventos gospel também tem coisa errada Também tem pessoa que é bagunceiro E aí ele colocou essa sunga Aí a hora que ele apareceu na piscina Quando a sombra dele chegou Quando a sombra dele Ele chegou, imagina que ele chegou Ele apareceu na piscina Sim Aí eu olhei na sunga dele A sunga dele tava com uma elevação Sabe quando cê chega em casa Cê quer enganar seus pais Cê quer sair Cê pega o edredom e coloca em cima do travesseiro Tô indo dormir Aí fica aquele volume Do travesseiro assim A cama retinha O travesseiro aqui Ele tava a sunga dele Ele tava assim Mentira Aqui tudo reto E na frente Parecia que ele tava com um anão Mentira Ele não fez isso Achei que ele tava com um anão Aí beleza A hora que um colega nosso Que ele sabe quem é Tava perto Assustou Ele olhou e assustou Ele fez assim Nossa Bela peça em vaso Eu sei quem é Ele assustou Eu acho que eu sei o que que é também Ele assustou Aí o que que acontece Ele foi no seu aniversário que ela veio lá Não foi? Calma Não vamos dar informação Ele erra demais Nossa ele é muito amador Cê quer falar o nome da pessoa Fala logo o nome Não falei Não falei Não falei Ah O nome dele começa com Ah foi o Aderbaldo O nome dele começa com essa E termina com o Galdo Salgado É tipo aí Ele quer falar isso Eu falei isso? Não Você quer? Eu falei? Pô Foi o teu aniversário Porra Você tá desacadada Aniversário cansado também Muito demais Ó Aí Ele viu e falou isso Aí o que que aconteceu? Esse amigo nosso Eu falei isso até na live do Pastorzão Pra quem não viu Entra lá Esse amigo nosso Ele tava querendo ser pai Em determinada situação Né Aí tipo assim Pô Querendo ser pai E não conseguia E toda vez Largava Né Entendeu? Entendeu? É Aí tentando ser pai E não conseguia É O escador de chão O tatuador de chão Aí o que que aconteceu? Ele foi no médico Primeiro não Primeiro ele chegou no pastor Foi conversar com o pastor Em oração Falei o pastor Eu queria falar com o senhor Pastor Porque Eu acho que eu sou estético Ou a minha esposa é estético Não sei o que tá acontecendo Tô tentando Tal 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 Pastor O pastor falou assim Ó Já que eu já tenho uma intimidade com você Vasco Você consegue Eu não vou pedir pra você tirar a roupa Porque eu não sou médico Mas você consegue só Puxar a calça reta assim Esticar Pra eu ver o que que tá acontecendo de errado Aí ele foi e esticou a calça Sabe quando você estica a calça aqui? Tá ligado o Gui? Quando o cara vai e mete aqui ó Tá arrumado Tá arrumado Aí o pastor Aí o pastor viu A cancela aqui né O pastor O pastor olhou e fez assim ó Ó Se o pastor fez isso O pastor fez assim ó Imagina a irmã Ó O pastor fez assim Os irmãos da igreja Aí o pastor falou assim Vasco Deixa eu dizer um negócio pra você Quando você foi Aí ele falou assim Eu tô sentindo agora uma revelação Quando você foi gerado Na hora que foi fazer As suas partes Deus ele tava num momento Que ele pensou na abundância E aí ele gastou tempo Fazendo essa peça sua Então ele foi Ele foi e esticou mesmo Deixou Você é abençoado Por isso que o seu nome Não é esse nome que você tem Que eu não vou falar pra não entregar ele O seu nome é Jedi O seu nome é Jedi E haja sangue pra cobrir essa peça O pastor falou Eu vou te indicar pra você no médico Amigo meu Ele foi no médico Chegou no médico lá O médico já podia ver ele É despido Chegou lá no médico O médico falou assim É filho Tá acontecendo Ele falou que não conseguiu engravidar O médico falou Eu vou precisar examinar Sua peça aí Então você por favor Tire pra eu ver Desembanho Aí o que que aconteceu O barulho Desembanho O barulho natural O barulho natural Dos vasos comuns da igreja Do zíper é O dele já fez O barulho do Tire Porque liberou a senha Entendeu Aí o que que acontece O médico Aí ele pegou e foi tirando A barriguinha do bico Era igual que as mortovasculantes A hora que ele foi desembanhar A hora que ele foi mostrar pro médico O problema dele Começou a fazer Ó o médico olhou assim Olhou assim O médico olhou e fez assim Ó o médico fez assim Faz água lá pra nós, meu Tô com cedo É água Pega água pra nós Por favor, água, gente Tem que falar no microfone O radiador tá fervendo Água, gente Isso é chato Aí Aí o que aconteceu A hora que ele tirou O médico olhou e fez assim Deu aquele susto, né O médico olhou e falou assim Já sei seu problema O médico pensou, né O médico falou assim Olha, você deve ter alguma doença aí Alguma coisa aí, né Por favor, repou-se sobre a maca A criança aqui Aí ele repousou na maca, né Aí o médico olhou Aí o médico olhou assim Ficou olhando Aí pegou A régua Pegou o estetoscópio, o nome? Esteto Coração Estetoscópio? Isso Aí pegou o estetoscópio Viu se tinha sinal de vida O bagulho O bagulho tinha vida própria Ali viu que É, porque tava em cima da maca O negócio tava assim, ó O bagulho tinha vida própria Tava em cima da maca Aí fez assim, Fê, ó Ei, ei, ei Sem violência Aí Sem violência Aí deu essa respirada, né Deu essa respirada, né Sabe? Aí beleza Quando ele deu essa respirada O médico falou assim Filho, é o seguinte Você tem a documentação Dessa arma nuclear aí Arma branca? Arma branca? Você tem a documentação Dessa arma nuclear Pra eu analisar Porque não é possível Que Deus foi tão bom com você E tal O amante falou Ó, eu já sei o seu problema O que que acontece A hora que você tá com a sua esposa Naquele momento do acasalamento Né O trajeto O trajeto do embrião Morre Morre nunca mente, ó Nossa, conversa do negrão, véi Ele tá criativo hoje O trajeto Como é que fala O espermatozoide Sem Com nome Com nome estranho Espermatozoide Tem o nome, Fê? Espermatozoide Espermatozoide só? Espermatozoide Então ele falou assim O trajeto de espermatozoide Do caule Da base central Até a saída do crânio Ele não consegue chegar em tempo Ele morre É por isso que a sua esposa Não dá o filho Porque o trajeto Até ele sair de lá do caule Do canto Até na frente É só se ele fosse o Luiz Hampton Médio Rubinho, Mariquero Médio Rubinho Chega três dias depois Aqui que o médico falou O médico falou Eu vou pegar Aqui que o médico falou Eu vou pegar um Estopa Saco de estopa Você bota no cano aqui Forquilha Forquilha Forca-gato Forca-gato Forquilha Passador Passador O cara falou Vamos botar o passador no centro Que aí você diminui a pressão Na hora que ele sair Ele vai mais rápido Aí dá tempo Aí ele ficou chateado com isso Ele falou Pô Vou ter que fazer isso aí Aí ele foi fazer o teste Deu certo Deu certo Imagina a pressão saindo mais rápido Aí deu certo Ele grudou a mulher dele no teto Todo mundo empando? Todo mundo empando? Reciu? Reciu todo mundo empando? Aí ao invés dele ser pai Ele teve que chamar os bombeiros Os bombeiros estavam aqui Como é que você Como é que você Você ouviu eu não apriço Como é que você conseguiu Grudar a sua esposa aí no teto Aí falou É que O médico botou um cartão SD aqui Obrigado Eu não tô entendendo mais nada O que que tem na súmula ali, pastor? Chega na súmula Chega na súmula É que o cartão SD deixa o processador mais rápido Você não me graça, mano